Fala galera do canal Hooligans Play Games, beleza? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilos? Estamos aqui com uma jogatina diferente no canal, desculpa o meu zoninho pequeno que já se passaram das 2 horas da manhã, mas eu não resisti de gravar isso aqui pra vocês, eu vou até tirar meu fone da Razer aqui do ouvido porque tá um pouco alto a música, beleza? Pra quem não sabe, esse aqui é o novo Mu, o Mu Legend, cara, Mu Legend, ó, pra você ver, parece, é, deve ser bom mesmo o jogo, porque aí começa com o Mulé, as piadinhas bestas da madrugada, beleza? Vamos começar aqui, o objetivo desse vídeo basicamente é mostrar pra vocês as classes, dar uma noção geral de como que funciona o jogo, comparar um pouco com o Diablo, porque não tem como fazer esse tipo de vídeo aqui sem comparar com o Diablo, porque parece, velho, vocês vão ver na gameplay que parece pra caramba. Ele me lembra um pouco um jogo de celular, aquele jogo que você vai procurar no mobile, sempre tem uns personagens overpower com asa, com aquelas paradas tudo sinistras, e me lembra bastante, e ó, eu comecei a jogar hoje à tarde, eu tava conversando com a galera no Discord, eles falaram assim, ó, por que que você, lá no serviço isso, por que que você não experimenta jogar Mu? Saiu agora, deve ser, é muito louco, não sei o que, eu falei, ah, vou baixar, eu até baixei por acesso remoto o jogo, cheguei aqui em casa, já tava baixado, eu fui testar, acabou que eu veci ele, essa porcaria de jogo, velho, o jogo é muito louco, são duas horas da manhã, eu tô aqui, cara, socorro, mas ó minhas tetas, ó, aqui, eu tô forte, tô forte, eu tô, personagem, eu criei um espadachim level 26, então vamos lá mostrar as classes pra vocês, eu vou equipar aqui, criar personagem, e manos, espetacular essa tela de criação de personagem, por que que é espetacular? Porque você consegue ver o set dos malucos, velho, mas eles não dão tantos detalhes, igual o Mu dá, tipo, ó, são cinco sets diferentes pra você escolher a sua classe, vamos começar aqui com o, é Lorde, se eu não me engano, o Senhor Sombrio, o Senhor, e aqui você clica, ele já mostra mais ou menos os sets que você vai pegando ao longo do jogo, entendeu? Aqui, ó, provavelmente esse aqui é mais pro mid game e tal, lá pro level 40, 50, aí você vai ficando um pouquinho mais overpower, por favor, infelizmente eu não consigo rodar a tela aqui do personagem pra vocês verem as costas dele, então tem que ser assim mesmo, olha esse aqui, mano, olha esses espinhos que não é espinho, sei lá, tudo brilhosinho, e aí quando você, ó lá, a classe com equilíbrio entre defesa e ataque, ele é meio que tanque também, é tipo espadachim, tá ligado? Ele serve pra tancar as dungeons, raids, essas coisas, só que aqui eu não sei se eu posso dizer ainda se tem raid, eu sei que tem calabouços, como se fosse as fendas nefalei no diabo, aqui tem também, beleza? Vocês vão entrando na fenda e lá no final da fenda tem um boss que vocês tem que matar, a gente vai chegar nisso logo logo, beleza? Aqui a gente viu a interface principal dele, e se a gente clicar em aparência, a gente vai poder personalizar, o cara tá bem style aqui, dá pra criar, não tem muitas combinações, os rostos são bem feios até, deixa eu botar um cabelinho mais, mais pá, aí ó, um cabelinho que dá pra mostrar mais o rosto aqui pra vocês verem, pra todo mundo, pra todos os personagens masculinos que você vai criar, os rostos são esses aqui, não tem mais o que fazer, você pode mudar a questão de tom de pele, você pode fazer aqui o moreno sensual, ou um branco sensual, beleza? Aí você tem uns cabelinhos e você pode colocar tatuagem na cara e no corpíteo, cara, você pode fazer isso aqui, ó. É, fica feio a customização? Não fica, tá ligado? Fica bem da hora até, ó, o estilo do personagem já vê que é bem louco, só que aqui, como você tem pouca customização, você escolhe também uma raça diferente, além de humano, você pode escolher esse achas, aí eu te pergunto, o que que tu achas desse personagem com chifrinho aqui? Eu acho que ficou bem da hora, olha isso, cara, aí já muda um pouco a questão das tatuagens, deixa eu ver se é a mesma coisa, ó, muda as tatuagens, tá vendo, ó, por causa da raça, fica bem da hora, os cabelos também, só posso escolher dois tipos de cabelo, que isso, maluco? Olha que foda que ficou isso, e aqui a gente pode escolher, é, onde que eu escolho se eu quero, só pode ser homem esse personagem, infelizmente ele só pode ser masculino, e aqui eu posso escolher se eu quero ele mais azul, mais drynei ou não, beleza? Esse é a nossa primeira classe, é o Lorde, e aí depois a gente tem o espadachim que vocês viram na minha tela lá, que eu tinha criado, eu achei muito foda, aqui no canto eu esqueci de falar pra vocês, ó, vou clicar aqui no Lorde de novo, mostra basicamente o ataque, é, pontos de vida, no caso, ele é bem tanque, e a cooperação, que eu ainda não sei dizer o que que é, e aqui mostra as skills dele, ó, igual no Diablo também, você consegue ver as skills dos personagens, e... olha lá, ó, ele vai dar um skill, um dano em área aqui, provavelmente, provavelmente é uma das últimas skills, porque é muito foda a animação dela, aí o espadachim é a mesma coisa, eu peço que vocês deem uma olhada, em todos os personagens que eu for clicando aqui, dê uma olhada nas skills enquanto eu vou falando, beleza? e aqui ele é ataque e pontos de vida, ele é meio, um pouco mais equilibrado que o senhor, e aqui tem o sex dele, ó, peladão, né, que é de lei, esse aqui eu achei muito louco, eu clico pra rodar e não dá pra rodar, esse aqui também é absurdo de foda, e esse aqui que é um pouquinho, mais ou menos, não sei na opinião de vocês, deixei aí nos comentários qual o personagem que vocês criariam, caso vocês fossem jogar, e se você tá jogando, comenta também qual que é o personagem que vocês estão jogando. Aí na aparência desse personagem, além de eu poder fazer as customizações, né, eu posso criar ele aqui com um barbão louco, nossa, eu fiquei bem da hora, hein, cara? Estilão muito foda, tá subindo uns negócios na tela aqui, eu jurei que era um bicho, tá vendo isso aqui, ó? Eu achei que era um inseto subindo. E a gente tem o Canturu, ou Canturu, não sei como vocês gostam de pronunciar isso, aí que você pode personalizar também, é... e a outra raça aqui, no caso do paladim, vocês... Paladim, não. Do espadachim, vocês podem... vocês podem escolher. Eu não terminei de mostrar os sets que ele tem, terminei. Tô viajando, mano, mas é o sono, perdão. Vamos pra próxima aqui, então, que a próxima é o mago, velho. Quem não começa jogando de mago nesse tipo de jogo aqui? Olha as skills do bichão, olha as skills. Tem teleporte, tem uma evasiva, o cara dá uns daniários sinistros, congelou, meteoro de Pegasus, não tem como, cara. A maga é foda, o ataque dele é sinistro, mas, em compensação, ele tem um pouco menos de pontos de vida. Aqui tá... até que tem bastante, cara. Se eu não me engano, é o mesmo tanto de paladim. Ó, um pouquinho a menos que o espadachim. E aqui são os visuais dele. Esse aqui tá um visual bem estranho, mas eu gostei da foice. Aí a gente tem esse outro visual aqui, que também me agrada muito. E aí começou a melhorar, provavelmente, lá no level 65. O último level, até então, é o level 65, tá, galera? Vocês podem baixar o jogo, entrar no site Mulegend lá, criar sua conta, pôr pra baixar. É totalmente free to play. Não tem que pagar nenhuma expansão, pelo menos por enquanto. Mas tem um esquema ali que no jogo eu vou mostrar pra vocês que vocês podem comprar um tipo de set. E alguns benefícios. E aqui a gente já mudou pra domadora. A domadora é a... Ela e a Mesmer, né? São as duas femininas que tem no caso aqui. E aí tem um set. Nossa, ficou muito tchutchuca linda. Vem aqui pro seu tigrão, na moral. Cara, ô Jéssica, eu vou te comprar um vestido desse aqui, moé. Ficou muito foda. Aí tem um pouquinho mais de roupa. Um pouquinho não, né? Porque é meio sem roupa. Mas ela é o caso a Hunter. Aí eles fizeram uma Hunter mais sexizinha aqui. E ó. Até tá cheio de armadura, não sei o que. Aí chega aqui na pepeca, tá desprotegida. Aí se o inimigo pega e lança uma lança aqui na pepeca dela, já era, filho. Já era, vai morrer. E ó as skills aqui, mano. Olha o dano em área dessa filha da mãe. Loucura demais. Aí na aparência a gente tem o quê? É lógico, né, velho? Ela pode ser elfa. Deixa eu clicar aqui nas outras carinhas pra vocês verem. Olha, é uma mais fera que a outra, né? As caras de homem é tudo pedreiro. Mas aí, eu não vou focar muito nessa personalização de... Customização de personagem aqui. Porque a gente vai criar um agora e a gente já vai direto pro pau. É a Mesmer, eu não posso... Eu posso clicar nela aqui, mas eu não posso escolher nada. Porque ela ainda está em fase de produção, mano. Ela está em fase de produção. Olha lá, é outra que vai pra luta pelada. Aí ó, botou uma roupitinha. Botou uma roupitinha, mas não tapou a barriguita. Trunks, Trunks, como eu já criei o espadachim, que é uma classe mais tanque. Agora eu estou pensando, eu crio o mago? Ou eu crio o domadora? Eu acho que eu vou criar a domadora. A título de que a gente vai poder vir uma nadeguinha durante o gameplay. Beleza? Mas... Eu acho... Ah, sei lá. Vamos criar a domadora. Jessica, perdão. Mas não tem como fugir disso aqui. Vamos criar ela, aquele outro rosto que eu tinha achado... Não, eu quero o elfo. Tem que ser elfo, né? Ó, esse aqui está perfect. Todos são legais, mano. Não adianta. Vou criar esse aqui. Aí o cabelito. Esse aqui, esse rabão de cavalo já está bem doido. É o primeiro. Mas vamos ver o que tem aqui pra gente escolher. Ó, o franjo horrível. Não gosto também. Não gosto. É muito normal. Ó, o chanelzinho. O chanelzinho está style. E... Ninho de mafagafo. Eu vou deixar o rabão de cavalo aqui mesmo. E vamos ver se a gente coloca uma tatu. Colocar uma tatu. Deixa eu ver esse aqui. Não quero nada... Nada cheguei, não. Esse aqui é só um batom. Esse aqui está legal, né? Vamos puxar uma tatu... Uma tatuzinha. Ó, rapaz. A tatu na nádega. O escorpião nas costas. No braço fechado. Não. Vou deixar uma babulete. Escondida nas costas, beleza? Ah, e eu esqueci de falar pra vocês. Tem como eu mudar as cores aqui, ó. A cor da tatuagem. Se eu quero uma tatuagem mais escura... É, quando eu estiver escolhendo o cabelo, eu posso mudar a cor do meu bebelho. Que fica bem mais da hora. Deixar loira? Acho que eu vou deixar com o cabelão branco, cara. Cabelo azul? Não, cabelo branco. Cabelo branco style. E a cor dela... Nossa, ela pode ser pink, mano. Não quero que ela seja pink, não. Vamos deixar a cor normal. É... E eu vou criar a personagem... Basicamente isso... É, isso aí, galera. E aqui a gente coloca o nomezinho, né? Eu vou colocar o nome da minha amada. Jabbers. Chique Chuplé. Ninguém vai usar esse nome, porque é meu. Ela é minha. E vamos que vamos pra treta. O jogo começa da seguinte maneira. Você vai começar... Fucking overpower dos capirotos. Que é assim... O Mu, ele te dá aquela sensação de... Nossa, cara. Eu sou foda pra caramba. Aí acontece uma coisa... Que você acaba que se fode e perde todo o seu poder. É tipo Kratos. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque... Nem tudo é fácil nessa vida. Você tem que começar do zero. Começar dando skillzinha nível 1 mesmo. Pra você ir pegando a manhã do jogo. Então, se ligue na cutscene aí, galera. Eu não vou cortar. Vou deixar pra vocês verem. E já já que a gente conversa, beleza? Vou colocar aqui só assistindo também, na moral. Aí você já vê o naipe, né, mano? Olha. Já tá muito bem feito. O gráfico desse jogo é uma coisa muito bonita. Vou falar pra vocês. Que me encantou bastante. E aí eu tava conversando com a galera no Discord lá. Falando pra eles que o jogo é bem legal. E os caras são meio preconceitouros. Porque eles gostam bastante de Diablo, né? Mas... É... Eu também gosto de Diablo. Joguei muito tempo. Mas agora eu tô meio parado. E como isso aqui é uma coisa nova. Eu acho muito interessante a gente começar a jogar. Porque... Aí a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? No Diablo já tem um negócio de estar no suplício 300 lá. Os negros já tudo com um K de Paragon. Aí é foda correr atrás. E aqui no começo a gente escolhe meio que uma especialização dela. Se a gente quer estratégia, arco longo alcance ou bestiula. Ataque que é bestiula, será? Ela tá de arco. Deixa eu ver aqui. Ela tá de arco também. Eu acho que eu vou escolher arco longo alcance. Eu não sei o que é uma bestiula, velho. Eu acho que algumas habilidades mudam, tá vendo? Opa! Essa skill é da hora. Você coloca o mouse aqui em cima. Você vai ver mais ou menos qual que é a habilidade. E ela... Caraca, ela sumonou um Megazord ali. Eu vou escolher bestiula porque eu gostei da... Dessa skill aqui que ela... Que ela atacou o negócio e caiu e esregaçou tudo em área. Beleza? Vamos que vamos. A gente começa aqui com um Asa. Só que aí... É, a gente já começa over fucking power, tá vendo? Ó, todas as skills aqui e a gente vai progredindo. A gente já tem a Asa do... E no começo dá umas travadinhas mesmo, gente. É normal. Acho que é por causa do jogo. É... Até ele acostumando com o meu PC. Tá vendo? Ó, você clica com o botão direito, você anda. O mesmo botão que você anda que você bate no bicho. Eu apertei o T, ele já deu uma skill em área gigantesca, muito maravilhinda. E tá travando, mas eu acho que é só essa introduçãozinha aqui. Depois o jogo para de dar aquela travadinha. Mano, parece o Thanatos, tá ligado? A Asa do Thanatos. Tá muito da hora. Aí a gente passa aqui pelo ladinho. Passou um Dragon... Um Dragon Knight ali. Tá vendo? Ó, eu tô atacando o NPC, velho. O bagulho apareceu na frente aqui, eu já tô... Metendo bala. Se eu apertar o espaço aqui, ó, ele vai pulando. É bem dinâmico isso. E ó, já fez a... Cara, que skill overpower, velho. Não tem condições. Não tem condições. Aí a gente fala aqui, só chega perto, aperta espaço. Aí você vai apertando espaço e... E vai puxando a quest. Aqui eu dou uma porradita. Beleza, liberou a ponte pra gente. Eu não sei porque precisa de ponte, o maluco tem asa. Ih, caralho. Quando vem muito bicho, dá aquela lagadinha. Mas é normal. O jogo não é pesado, viu, gente? É tranquilo de jogar. Eu não sei. Eu acho que é falta de otimização dele que dá essas lagadinhas. Se você já tá jogando o Mu aí, deixa nos comentários se o seu dá essas travadinhas também. Só pra eu saber se o meu PC já tá na hora de trocar. Se tá uma bosta. Beleza? Me ajudem nessa aí, Kran. Oh yeah, Dead. Eu tô fazendo mais rapidinho aqui, a título de economizar tempo no vídeo, a gente chegar no final do tutorial e eu poder mostrar algumas coisas pra vocês. Cara, esse é muito overpower, velho. Na moral. Olha essa chuva. E os bichão são nesse naipe aqui mesmo, ó. Você entra nas masmorras, aí você faz a primeira limpa, né? Quando você desce no segundo andar, geralmente já é o boss até onde eu fui. Não sei se mais pra frente vai ter isso. Vai ter mais andares a masmorra. Provavelmente sim. Aí, o que que acontece? Os boss, cara... Os bichos batem, velho. Só que aqui, você tem a poçãozinha, você vai usando a poção. Só que ela não recupera o suficiente, porque os boss tão dando um hit kill, mais ou menos. E aí, o que que você faz? Quando você tá batendo no boss, começa a dropar umas bolinhas de vida, sabe? Você fica andando pra pegar elas e aí você acaba que cura a PT inteira. Não só a bolinha de vida, mas também pode pegar velocidade de movimento, aumento na defesa. Você aumenta, por exemplo, uma taxa. Você ganhou 5% de velocidade de movimento. E aí, isso aí acaba que ajuda. E toda vez que cair a verdinha, você vai e corre e pega a bolinha verde, que é pra você não tomar... Não fica na merda, né? Porque o boss, ele vai ficar te focando. Ainda mais se você estiver de espadachim ou de lord. E aqui é o evento que eu falei pra vocês. Eles enfrentaram aquele bichão ali. E aí, o nosso herói, ele acabou que ficou em coma. A Lúcia, a Lúcia, a Linda. Oh, Linda, como é que você faz pra ser assim tão linda? Eu não me lembro nada disso. Vando-se olhar os pérditos assim, tão linda. Aí, ela salva a gente. Você está em casa. Aí, a gente levanta aqui com as pernocas de foeira. Como que foeira? Recupere forças primeiro. Aí, a gente recupera as forças. E, se eu não me engano, a gente já está na primeira cidade. Eter Dream. É a capital do reino de Nória, a terra dos elfos. Quer ver que é outra? Se começar em outra cidade, vai ser bem legal. Porque aí, eu não vou saber mais nada. Porque começou... Eu fiz o espadachim e ele saiu em... E eu estou achando que eu estou na cidade errada. As missões diárias são necessárias para elevar o nível do personagem. Missões diárias são umas que aparecem exclamação roxa no mapa. E aí, quando você está fazendo as quests normais, você pega essas missões diárias. Você vai caçar um bichinho, geralmente são três bichos. Vocês matam eles. E aí, depois, automaticamente, você não precisa ir entregar no NPC. Ela já te dá um XP considerável. É interessante isso. Aqui, quando você loga, você ganha uma recompensa. Como eu loguei ontem, agora eu estou gravando de madruga. Montaria do futuro. Olha aqui, você vai logando todo dia. É igual um celular, igual um mobile. E aí, a gente começa a nossa journey. A gente chega aqui, pega a quest. É o mesmo começo, galera. É o mesmo comecinho. Vou pegar rapidão aqui e a gente vai andando. Vou fazer o comecinho. Ó, tá vendo? Já me lasquei. Já estou sem skill nenhuma. Eu vou chegar ali e vou ter que dar umas... Umas flechadas. Notem que as skills são Q, W e RT. Então, você tem que andar. Não sei se tem uma configuração que pode mudar isso, mas você tem que andar com o clique do mouse. Você pode ir clicando, like a boss, igual você faz no LOLzinho lá que eu estou ligado. Ou você pode clicar e segurar. Igual no diablinho mesmo. E aí, você chega no NPC, aperta espaço. Os comandos são bem otimizados para você poder fazer as coisas o mais rápido possível. E aí, outra vez. E opa, tá lagando. Malaga, não. Só porque eu estou gravando. É porque eu estou na cidade também, galera. E a cidade tem esses players marombos aqui, ó. Que aí eles dão uma travadita. Nossa, mas está travando gostoso. Vamos pegar a quest aqui e poder sair da cidade logo para vocês verem. Beleza, peguei. Tá na dúvida onde que é a quest? Aperta o M, vai no mapa. Aí vê ali, ó. É lá fora da cidade. A coceira é na Napa. Aqui tem tudo que você precisa. Você pode comprar porção. Tem o seu baú. A cidade é bem maior do que a primeira cidade do diabo. Mas a função dos NPCs é basicamente a mesma coisa. Aqui tem um espadachim. Estou usando espada de duas mãos. E o interessante é isso aqui, galera. Vocês vão colocar atributos nos seus personagens. Bem simples. Não tem o que duvidar, mano. Tipo, o ataque vai ser o seu dano. A penetração vai ser para você passar por armadura ou por algum tipo de resistência. Eu sempre confundi taxa de crítico e dano crítico. É bem simples. A taxa de crítico é, por exemplo, qual que é a porcentagem, qual que é a chance de você dar um acerto crítico. O dano crítico, consequentemente, é quando você acerta esse dano crítico e você dá um dano elevado por conta dessa porcentagem aqui. Beleza, o que eu estou fazendo no meu espadachim? Ataque, taxa de crítico. Mas, dependendo do personagem, a gente tem que colocar um pouco de defesa, né? Redução de duração de efeitos negativos, será? De CG? Não sei. Não lembro o que é CG. Codão. Não faço ideia, galera. Me desculpa por essa aí. E vida, evasão, defesa. Aí apoio, não sei. Recuperação de pontos de vida, recuperação de... Isso aqui, provavelmente, quando a gente for ficar level 65, não sei se tem algum sistema de Paragon. Então, provavelmente, eu acredito que sim, galera. Por quê? Se liga nessa aqui, ó. Tá meu nível 1 e tem um 1 entre parênteses, tá vendo? Esse número aqui vai subindo junto, mas eu acredito que quando eu pegar 65 aqui, o meu poder não vai se limitar só a isso. Eu acho que não. Por enquanto, eu não posso opinar sobre isso com vocês. E aí a gente tem nossa bag. A gente pode equipar aqui. Já vou equipar um arco muito louco. Se bem que o que eu estou, acho que já é o mais legalzinho que ela tem. Eu posso equipar aqui, ó. Pra poder tampar as tetas. Equipei, show. Vamos lá matar uns mobs pra gente poder fechar esse vídeo aqui e fazer a nossa... Pô, eu upei? Só de chegar aqui eu upei, nice. Se fosse fácil assim, hein? Se fosse fácil... O que eu gostei desse jogo também é que as telas de loading são muito bem otimizadas, velho. Aqui, ó. Carregou. Tamo no jogo. Só porque eu falei não vai. Quer ver? Só porque tá gravando. Olha eu apagar a língua. Uh, boa. Tá vendo? Não demorou nem 3 minutos. Foi bem rápido. E aqui a gente tem o mapa mundia. A gente saiu aqui, ó. E temos as quests de acordo com o que vai passando e fazendo. Eu acho que já tá liberado porque eu fiz com o espadachim. Então ele já me mostra os waypoints. Que são os portais de viagem. Quando você chega e ativa esse portal aqui, você pode teleportar entre eles, entendeu? Tanto tem na cidade. Você pode viajar de um portal pro outro pra facilitar no seu... No seu... Ai, como é que fala? Na sua vida pra você fazer as quests. E aí, como todo bom Hunter, a gente vai metendo aqui a flecha. Deu miss. Tá dando miss. E o objetivo dessa missão é... Deixa eu dar um detalhe. Fechei. O F faz o quê? Matar aranhas. Por enquanto, galera. O comecinho é bem assim mesmo. Você vai indo. Ai, meu Deus. Não tem skill nenhum. Aí depois, quando vê, você já tá metendo aquelas skills lá que lava... Que leva tudo. Vai lá, ó. Se liga, aqui as quests são esses pontinhos vermelhos no mapa, tá, mano? Aqui, ó, o mago. Olha as skillsinha do mago, ó. Se vocês estão em dúvida em qual personagem criar, já se liga. O bom também é que você vai encontrando os players no mapa toda hora. Se vocês estiverem em dúvida, o servidor é totalmente BR. É só mandar no chat ali que a galera já responde. Eu tenho a aflição de bater nos bichos e os bichos não morrer, cara. O bom é que ela dá essa flechinha aqui, ela passa pelos bichos. Tá vendo? Ela tá acertando o bicho mais de trás ali. Opa! Pergaminho de gravar incompleto. É tipo pra colocar um slot na arma com algum tipo de benefício. É só apertar o i, clicar nele. Que ele... E escolher qual arma que você quer colocar lá. Não, volta aqui, né? A da missão saiu correndo atrás do cara, velho. É porque, tipo, eu sou bem em papel, né? Então eu tô com medo... De morrer aqui na Gameplay. Beleza. 3 de 3 a gente já vê aqui no mapa. Já apareceu o Vzinho. E a gente vai lá entregar. Não precisa ficar matando todos os bichos, galera. Uma hora você vai ficar forte. Você vai dar um hit nessas aranhinhas aí. E elas vão morrer tudo. Então é sem crise. E olha o Caim. Pegamos poder de luta. Toda vez que você pegar de luta, você aumenta seu poder de luta. Eu ia gravar o vídeo no espadachim quando tava 8 mil e pouco aqui. Eu ia falar pra vocês. O meu poder de luta é mais de 8 mil. Tipo, DBZ, manja. Mas eu não preciso desse tutorial. E a gente vai pra próxima quest. Só pra mostrar pra vocês outra coisa interessante. Vamos botar aqui ataque. Eu tô botando taxa de crítico, cara. Porque quando dá o crítico, é bem legal. Aparece um número grande na tela. E consequentemente é muito maior do que o normal. Então bota ataque, bota taxa de crítico. E deixa arder. Pra ver o que vai acontecer. Aqui a gente tem outra parada que é bem maneira. Em cada uma das suas skills. Desculpa, soninho. Em cada uma das suas skills, você vai liberar esses slots. E esses slots, vocês podem colocar gemas. Essas gemas, elas beneficiam não só a skill. Mas também, por exemplo, a porcentagem de ataque que você vai dar com ela. Provavelmente eu acho que é só a skill, né? Mas eu vi umas coisas lá que reduz cooldown também. E quando você chega no level 25... Ai, perdi o botão errado. O que é isso aqui? Equipar, né? Vamos equipar. Já botei a roupitia. Dá pra dar um zoomzinho aqui. Dá pra ver, ó. Deixa eu clicar aqui de novo pra vocês verem. Quando chega no level 25, você tem três habilidades especiais. Eu acabei de chegar com o paladino, não. Com o espadachim. E aí eu tenho que ir numa outra cidade lá pra poder liberar. Não se preocupem, galera. Ele fala pra você, vá até outra cidade. Aí você fica louco querendo ir pra cidade. Mas infelizmente você tem que fazer uma missão pra você poder ser jogado nessa cidade. Antes de poder ativar isso aqui. Provavelmente, se você for rápido pra upar. Você vai upar antes de chegar a missão. Então você vai chegar no level 25 que vai liberar isso aqui. Mas não vai ter a missão pra você poder ir lá fazer a instrução com o seu instrutor de habilidades especiais. Aí você espera um pouquinho que o próprio jogo vai te mandar pra lá. Beleza, mandos? Então eu acho que é isso aí. Eu tentei resumir bastante a minha experiência de jogo que eu tive hoje à tarde. Já deu pra aprender bastante coisa disso aqui. Porque, querendo ou não, a gente que jogou muito Diablo. Vocês podem notar aí a semelhança. Se vocês viram alguma coisa que é bem diferente do Diablo, deixa nos comentários. Se vocês gostaram do jogo e pretendem jogar, também deixa. O que vocês quiserem falar no comentário que o vídeo ficou uma bosta. Também pode falar, mano. Eu tento melhorar a partir da crítica de vocês. Beleza? Então é isso aí. Você vai pegando level e vai liberando as novas habilidades. E aí você vai ficando cada vez mais overpower. Eu só quero ver... Ah, o que eu falei pra vocês. Tá vendo que tem a loja lendária? Essa loja lendária aqui, ela é meio pá, né? Aqui provavelmente você vai ter que gastar um goldinho, ó. Item limitado, tananã. Pra você poder comprar itens. Serviço. Serviço de ouro, serviço de platina. Esse serviço de platina te permite teleportar sem cooldown, alguma coisa assim, sabe? É bônus de VIP. Tipo os bônus de VIP que tinha no Ragnarok lá uns anos atrás. Quando você jogava com a Havaiana de pau. Beleza, manos? Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É sério. Se vocês quiserem mais vídeos desse Mu no canal, é só pedir. Deixa nos comentários. Deixa um número de like da hora aí. Que a gente vai... Não dá hora não, né? Tipo, deu 20 likes e eu já tô postando mais aqui no canal. E aí... Porque, assim, eu vou jogar. Com certeza eu vou jogar. Porque eu quero ver como que vai ser o personagem no level máximo. O que que vai ter pra fazer depois que a gente chegar nesse level máximo. E aí, se vocês quiserem, eu vou gravando o meu progresso. Beleza? No mais, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Rulinhos vazando. Aquele abraço. É nóis. Crã, partiu fazer a naninha. Nada, vamos pá. Vamos pá.